A fase de duelos do The Voice Brasil chegou ao fim nesta terça-feira, 21. A partir desta quinta-feira, 23 de agosto, o Rialatia entra na próxima fase, o Tiratema. Nesta fase, quatro integrantes de cada time se apresentam nos programas, que passam a ser ao vivo e o público pode participar da atração através do voto. Durados completam seus times no último dia de batalhas no The Voice Brasil.Veja os times que seguem para a fase Tiratema do The Voice. Time Carlinhos Brau Cristiane Santos, David Nascimento, Erika Natuza, Flávia Souza, Elin Cristina, Maraia Takay, Malha Pinkusfeld, Mergia Santos, Ria Deigas, Renata Versolato, Roberto Custer, Lina Black, Liana Bondin, L. C. Negão, Raíssa Araújo e Murilo Bispo. Time Ivete Sangalo Alan Camargo, Andressa Ayala, Edson Carlos, Flávia Dabe, Gisele Lira, Jênifer Rocha, Júlia Dantas, Kevin Jano, Clarice Barreto, Ramon Nascimento, Sara Renata, Marinho Lima e Damiana Sadie. Time Lu Santos, Daniel Lopes, Greicon, Júlia Santana, Marissa Viana, Priscila Tossama, Taique Alu, Ian Alonha, Tayla Lima, Cadu Duarte, Sulem Karine, Tamiris Braga, Zaque e Gicabace. Time Michel Telauoli, Diara Santana, Isa Guerra, Kelvin Bruno, Leopon, Letícia Gonçalves, Lila Menezes, Micael Marinho, Renan Palinthi, Samara Souto, Morgana Rodrigues, Arthur Henrique, Laísia Asmin e Isa Salles. Tchau, tchau.